O prefeito Ludmar Novaes, ao lado da primeira-dama Fabiola e dos vereadores Marcelino Nunes, Agnaldo Biodinho, Biro Biro, Rafael Modesto, Adãozinho Dalsacre, Bruno e Reixar, e dos secretários municipais, inauguraram obras que melhoram a vida da população de Ponta Porã no último sábado. São projetos executados pelo prefeito Ludmar Novaes, que contemplam várias regiões de Ponta Porã. Foi inaugurada a reforma da Unidade Básica de Saúde e do Jardim Vitória. Também foi entregue a reforma do Posto de Saúde Central, situado na Rua Sete de Setembro, no bairro Santo Isabel. Na mesma solenidade, o prefeito fez a entrega de uma ambulância zero quilômetro para atender a comunidade. Ainda no período da manhã, foi inaugurada a ampliação do Posto de Saúde Alegrete, situado na Rua Acre Esquina, com a Rua Arlindo Morena, no Jardim Alegrete. São obras na área da saúde, assistência social e infraestrutura urbana que melhoram a vida da população de Ponta Porã.